Senza Móveis, essa loja linda aqui na Avenida Europa, pode comemorar porque vai continuar, viu? Peças com até 70% de desconto e pronta entrega. E peças clássicas que todo mundo ama, como por exemplo o famoso Chesterfield. Olha, você pode fazer sob medida. Tem também a mesa sarine, você também faz sob medida, arrasou, né? Estofados, são vários modelos. Pra você que gosta daquele estofado 100% couro, tem várias cores. Esse 2 lugares por 10 parcelas é de R$ 289,00. Tem também os estofados do grupo Natuzzi, grupo italiano, o melhor do mundo. Tem muitos modelos à pronta entrega, até com acionamento elétrico. Essa é mais uma poltrona clássica, a famosa Charles Eames. Pronta entrega, 10 parcelas de R$ 599,00. Comprou a poltrona, ganha o Puff. E pra você que gosta de poltrona, de tecido, pra dar aquele up na decoração, são várias cores por 10 parcelas de R$ 99,00. E muitas poltronas pra você, inclusive reclinável, como essa que você tá conferindo, custando R$ 10,399. Avenida Europa 602-3898-0037.